Se for pra Zouquinha diz que é a mais braba Se for jamaicana diz que sou a John Broda Quanto a cubana não entendo raiada Eu to caliente mas aquela é uma brasa Troca de modis com uma francesa Que não nos entendemos manda foto das pernas Ela até fala mas não entende o nepe Mas acha que ela diz Je tem beaucoup Baby I love you Wanna meet you Vem me tocá-la, vem me tocá-la Vem la mea Baby I love you Wanna meet you Vem me tocá-la Vem me tocá-la Vem me du Je tem beaucoup Baby I love you Vem me tocá-la Vem me tocá-la De l'argent só pra gastar como eu Três da matina pergunta seu Vou tocá-la Vem me 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 toco lá, vem me toco E de bocão, vem me no fim Vem me toco lá, vem me toco lá, vem me toco Vou lhe dar, vou lhe dar, vou lhe dar, vou lhe dar tu Vem me toco lá, vem me toco lá, vem me toco lá, vem me toco lá Obrigado.